E aí, meu querido, tudo bem? Só que não, né? Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Roll The 20. Um vídeo de Moon Online depois de um longo período. E eu estava animado para jogar de novo. Coloquei gold, coloquei fuxis. Pena aí, falei, vou pá. Se fodeu. É, acabou. Acabou a vontade, acabou o tesão. E eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Tá aqui, metida no KS, nesse cara aqui. Nem sei quem que é. Não sei quem que é a aliança. É, eu tô naquele sentimento... Eu quero que se foda, tá? É, provavelmente vou começar em outro servidor. Só que eu vou começar só depois que eu conseguir vender tudo que eu tenho aqui. Então, assim, o que dá pra passar no trade, eu vou colocar tudo baratinho. Vou tentando juntar tudo em Blass e vou vender por Blass, né? Todos os itens e depois eu vendo por dinheiro essas Blass, que é o mais fácil a se fazer. Por que, galera? Porque é o seguinte... A minha Summoner, como vocês sabem, ela tinha sido hackeada já, né? Vou até abrir ela aqui, vai que aparece... Vai que aparece algum item milagrosamente nela e... Não é um filho da puta que me roubou, que eu tenho certeza aí que foi, né? Mas vamos dar uma abisoiada. Tá? Meu filho tá aqui, enxame os pacientes. E assim, galera. O que que aconteceu? Fui hackeado de novo. Eita porra. Tenho nada de tela preta aqui. Fui hackeado novamente e de novo, again. Né? Como eu mostrei... O meu WW aí, a galera, em algum vídeo pegou. Ou tem um Keylogger, muito filha da puta, no meu computador, que só consegue roubar contas específicas que possuem a mesma senha, né? Ou... Foi o mesmo filho da puta que roubou. O que que aconteceu, galera? Porra, tá tudo fur... Aqui, vamos ver a... Deixa eu lembrar... Acho que era Gizinho 07... Acho que era isso, viu? Nem lembro se era isso que era a senha da Summoner. Era. Vamos abrir ela. Tcharam... Não temos nada aqui. Tcharam... Tudo limpo. Nada de itens. Então não foi bug? Foi sim furtado. Então, galera, é o seguinte. Como vocês sabem... Algum filha da puta, né? Específico. Já emprestei a conta pra várias pessoas. Sei que o desgraçado é de São Paulo. Pelo ID. Não tenho que... Posso ir na delegacia, fazer o BO, rastrear e por aí vai. Mas acho que não vale a pena, tá? Filha da puta é filha da puta. E é isso aí. A gente aprende com os erros e... Agora, minha senha, eu nunca mais vou ajudar ninguém ou passar. Meus dados pra mais ninguém. Então, o que aconteceu? Esse filho da puta roubou essa Summoner que a gente acaba de ver. Ele conseguiu roubar até o Zen. Até a última Jou que tinha aqui. E GBA of Creation, que não valia absolutamente nada. O cara conseguiu limpar tudo. E aí, na minha conta do... Do WW, tinha aqui alguns itens para ser vendidos. Alguns itens da minha antiga Summoner que não tinham sido hackeados. Como um book, um set-blood angel, uma asa e um cavalo. O cavalo o cara deixou ali. Deve ser porque tá barato demais. E eu tinha vendido algumas coisas. Também tinha 350 blesses nessa conta. E daí eu coloquei aqui. Eu tinha já pensado em largar e ficar nesse spot. E eu vim aqui e fui testar. Porque ontem, quando eu ativei os gold e tal, eu tinha deixado no spot de fogo. Nada a ver. E não tava saindo punish. Eu falei, ah cara, normal né cara. Não tá saindo punish, porra. Aí cheguei aqui agora, coloquei no spot de terra e vi que não tava saindo punish. Eu falei, ah velho, na hora. Já me liguei. Falei, porra, será que me roubaram de novo, velho? Não pode. Aí, na hora, eu nem vim. Só vim aqui, abri assim e olhei. Roubaram todos os meus ertéis. Deixaram o penta pra não gastar pra passar o penta, né. O que interessa era o ertel. Ainda mais que tava tendo evento de mudar a coisa, né. Roubaram meu brinco, meu pendante full. Que tinha 3 ou 4 ópticos, tá. Roubaram meus ringues. Tudo. Tiraram absolutamente tudo, tudo do meu personagem. O que ficou foi o 7 mais 15, que não tem como passar por trade, né. Até a minha asa que eu tinha aqui, que tinha uma asa que eu também ganhei no evento, foi pro Beleléu, tá. Então, resumindo, foi isso. E aí, eu fui pra cidade e falei, cara, mas eu tinha o 7 aqui, dentro do baú, e o book Blood Angel da Summoner mais 11. Falei, e agora? Vim olhar, só tava o bendito do horse aqui. As quase 400 blasts que tinha aqui, foi limpada. Dessa vez, o cara deixou um pouco de dinheiro, porque eu tinha um milhão e pouco. Levou as joias. Levou o que tinha. E sabe como que eu me toquei, velho? Eu me toquei pra uma coisa meio idiota. Porque eu entrei no meu WW e vi que o Gold estava ativo, cara. Até por isso que eu coloquei o Gold na Summoner. E aí, eu falei assim, mano, mas eu não coloquei o Gold no WW. Será que eu fui olhar as coisas e sem querer eu ativei alguma coisa, né, e tal. O cara ainda teve a cara de pau, o infeliz, de ativar um Gold pra levar pra algum personagem Gold que esse filha da puta tem. Tá ligado? Então, o cara teve essa capacidade, galera. Essa capacidade de fazer isso daí. Então, o filha da puta catou isso daí, tá? Limpou, minha conta, limpou. Gastei muito dinheiro pra upar esse personagem na época. Queria bastante jogar com ele. Até upei pra pegar a capa top, as coisas top. E agora, mais um filha da mãe me roubou. Então, o que que eu vou fazer de coração? Não vou mais upar ele, tá? Tava upando ele e a E.E. aqui. A ideia era essa. O que eu vou fazer, a partir de agora, é muito simples. Eu irei quitar do Alfheim. Vou vender todos os itens que eu tenho por dinheiro ou vender por bless e depois vender as bless por dinheiro. E aí, vou ir pra outro servidor aí, onde tem uma galera nova. Uma galera que eu espero que não faça parte do vínculo desse grande filha da puta ou dessa grande filha da puta. Porque, mano, sinceramente não sei o motivo disso, tá? Mas é isso daí. A gente aprende errando, né? E essa conta tinha o mesmo... Essa conta tinha o mesmo valor. O mesmo valor, não. A mesma senha da Sumoner. Que foi roubada. Tá? Então é isso aí. É... Só passando pra vocês a real, tá? Então, assim... Vídeo de mão online. Não sei quando vocês vão ver. Depois que eu ajeitar tudo, talvez. Mas antes disso, provavelmente não. Eu tava com tesão, piado. Falei, vou pá, personagem. Vou trazer conteúdo de novo. Vai ser da hora. Vai ser legal. E, porra, mais um balde de água fria. Eu devia ter me tocado. Tinha alguma coisa errada quando eu entrei ontem ou anteontem na conta e eu vi o gold ativo. Porra, mas será que eu entrei pra logar aqui e ativei o gold sem querer? Foi o que eu pensei. Juro pra vocês que eu pensei isso. E não. Era só, mais uma vez, um grande filha da puta sendo mais um baita de um filha da puta. Se você tá vendo esse vídeo, mano, ó. Parabéns, velho. Você é um merda. Nada além disso. Tá? E cada um sabe o peso que tem. Você não passa num ladrão de um baita de um filha da puta. Só isso. Beleza, galera? Então é isso aí. Um abraço pra todos os gente boa que tem aí, que é a grande maioria. Um abraço pra todos os parceiros. E a gente vai se falando aí. Quem sabe quando eu conseguir migrar pra outro servidor aí. Esse aqui acabou. Tá? Pra mim, chega. Aliás, eu tinha até vendido o set do meu DL por mil reais. Graças a Deus que eu mudei a senha dele, as coisas. Pra pagar umas contas, viu? Se não... Tava fudido. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço. Falou e tchau.